Hoje eu vou jogar FNAF 3 pra vencer Spand Trap, também conhecido como Anonymous Swap. Bem, eu sigo isso. Esse vagabundo, Spand Trap, me matou. Oi! Me matava sempre na noite que faltava pra eu desbloquear o final desse jogo, porque seria um ruim. Eu vou fazer um ruim. Tô muito apavorada. Será que eu vou fazer de novo? Olá! Eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. Olá! 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 Eu tenho que fazer um pouco de carro Não precisa de carro Não precisa de carro Não precisa de carro Olá Então é isso, bora ter motivação, como essa motivação é pra isso? Uma motivação para dominar ele, não acredito, uma motivação para dominar ele, vem da manhã. Oxi, nem falou. E já morri, como esse cara só põe até o invadir, sem rapaz. Eu acho que foi mesmo, que ele pegou, ele veio pra mim. Vem pra cá, eu voltei aqui. Vamos jogar, né, na quinta noite, Five Nights at Spring Break. Olhe pra eles, eu não recomendo, não recomendo muito olhar pra câmera. E por que eu não recomendo olhar muito pra câmera? Porque eu tenho um fator, do sistema de câmera, que dá erro. Porque quando dá erro... Porque quando dá erro... Olha, quando dá erro, aí tem que aguentar. Já é, eu acho que é muito bonito, não sei. E ainda tem que ter uma curiosidade com a realidade de ensinação. Só isso aqui, não. Aqui, eu vou dar o baço, eu não sei. E aí, eu tenho que ir pra cima, não sei. Tchau, tchau, tchau. 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 Olha só, preguês Olha só quem ganhou A noite 5 Olha só Olha só quem cargou hoje E ganhou a noite 5 Olha só, preguês Aí, ó Olha só Olha só Olha só Bem, aí eu posso dar presente pra essa criança Então, na verdade, bolo Eu não posso dar bolo pra essa criança Então, bye, bye Fiz o final ruim Ô, preguês, o que que eu te ensinou? Quando eu jogar novamente, eu prometo que faço Que faço o bom Olha só Tô desanimado, tô me desolendo rancorosos pra mim Somo ano 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 Tchau, tchau.